Salve meus amigos, salve a primeira hora, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ E hoje a gente vai ativar a nossa máquina, eu espero que ela ligue né? Faz muitos dias mesmo que está sem ligar o nosso carro aí, mais de uma semana sem eu andar nele Eu vou ter água branca hoje com ele, vai dar uma aquecida né? Não pode ficar só parado também E é isso aí, eu vou pedindo para você que está vendo esse vídeo agora Não se esquecer de deixar o seu joinha aí, deixe seu joinha, deixe seu like aí no vídeo E compartilhe com seus amigos, bora já ligar aí logo ele aqui Ligar logo ele aqui O cheiro aqui de mofo está um pouco grande viu? Vou dar uma geral nele esses dias que não dá certo ficar com esse mofo não Bora ver se vai pegar Estou na torcida aí para pegar de primeiro, para não ter descarregado a bateria Opa De primeiro o bichão pegou Ligado é de primeiro esperar esquentar um pouquinho né? Esperar esquentar um pouquinho Baixar aqui logo os vidros Correu um vento nele É isso aí ó Show compadre, show Esperar ele esquentar um pouquinho para depois a gente estar saindo Uma água branca Aqui também está ralado ó Com certeza tem gato subindo aqui Não sei se dá para ver no vídeo aí Tem gato subindo aqui de cima do carro E se ele vai começar a fumaçar Que teve uns dias aí quando eu não estava andando nele Que ele começou a fumaçar né? Não sei se vai começar e tal E é isso aí rapaziada Daqui a pouco a gente está entrando nele Pegando estrada Salve meus amigos do canal Salve primarada Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ E esse vídeo de hoje A gente está indo para onde meus amigos? Para a água branca Depois de vários dias aí Nosso carro aí parado né? Tive que pegar ele para dar uma voltinha Tem um mofo aqui nele danado Fechado por muito tempo É só o que dá né? E é isso aí meus amigos Eu peço para você que está vendo esse vídeo agora Não se esquecer de compartilhar esse vídeo com seus amigos Deixe seu comentário Quando você comenta aqui nos nossos vídeos A gente sabe mais ou menos quem está acompanhando E manda salve né? Se você comentar aí pedindo salve nos nossos vídeos Eu sempre estou mandando salve aqui para a galera Que deixa o comentário Então por isso que é importante Deixe seu comentário aí abaixo Quanto mais você comenta Quanto mais você comenta melhor Mais a gente está deixando salve aí Para você beleza? E esses dias parece que está terminando aí o período aí De quarentena Apesar que não né? Apesar que a recomendação é ficar em casa Muitas pessoas estão saindo nas ruas Infelizmente muitas pessoas estão saindo nas ruas A gente está percebendo essa movimentação maior esses dias né? Aqui no Piauí foi decretado Aqui no Piauí Não sei na cidade de vocês aí Você pode comentar Como é que está na sua cidade também Comente aí no vídeo abaixo Tem um lugarzinho de comentário Você pode comentar e dizer como é que está na sua cidade também Para vocês terem uma noção Na minha cidade São Pedro do Piauí Está decretado Quarentena Restrição né? A movimentação de pessoas E algumas lojas fechadas também Lojas que não são essenciais Estão fechadas Até dia 30 Até dia 30 de abril Aqui em São Pedro do Piauí Como em todo o estado do Piauí Foi decretado até dia 30 de abril Eu não sei na cidade de vocês Como é que está também Mas eu creio que está geral Está geral esse Que está geral a gente já sabe né? Mas eu não sei como é que está aí na cidade de vocês Com relação ao decreto Que em algum lugar pode mudar O decreto e tal e tudo mais E é isso aí Agora em plena 1h57 Para quem acompanha o canal Sabe que é a rotina diária para a água branca Estou percebendo que o carro tem um mofo terrível no carro Moço Olha aqui desse lado aqui tem um mofo Vou ter que estar fazendo um reparo nisso aí Que não dá para ficar com o carro cheio de mofo não Mas aos poucos eu creio que a gente vai conseguindo melhorar Nosso carro do canal Vou levantar aqui o vidro para não ficar muito Muito embaçado né Questão do áudio Apesar que eu estou usando o microfone Para vocês terem uma noção Não sei se dá para ver aí no No vidro aí Estou usando a câmera em cima da minha cabeça Claro né Que vocês estão percebendo no ângulo Estou usando a câmera em cima da minha cabeça E o microfone de lapela O microfone de lapela está aqui abaixo Abaixo da minha boca Espero que esteja captando um bom áudio Do nosso estadozão do Piauí Do nosso Brasilzão da massa Sapeca o dedo no like Deixe sua curtida aí no vídeo Deixe sua curtida aí Compartilhe esse vídeo com seus amigos Bora ver como é que está o movimento hoje em água branca Neste período aí Neste grande período aí de quarentenas Vamos ver se tem alguma loja não essencial Funcionando aqui em Água Branca City Água Branca City Nessa plena É Nessa plenazinha aí Quinta-feira né Quinta-feira Zona da massa Aqui em Água Branca City Até agora eu só estou vendo Lógica de carro Lógica de moto Funcionando aqui em Água Branca City Conforme O pessoal do Pai estão seguindo bastante Os decretos É Até agora Eu vi um comércio ali Funcionando ali Ah mas é um comércio Que tem uma cachaça E Pode né Deixe seu comentário O que é que vocês estão vendo aí O que é que vocês acham aí Desse movimento Aqui em Água Branca City Olha o senhorzinho aqui na calçada Senhorzinho aqui na calçada E tudo mais Percebe que algumas lojas A maioria são comércio Que está funcionando né A maioria dos comércios Estão funcionando Os comércios estão funcionando Porque os comércios São essenciais Os comércios São essenciais Então tem que funcionar né Ali tem uma escanha Zona da hora Fazendo uma Ré zona ali Massa Não sei se eu já falei Em algum vídeo no canal Eu tenho uma vontade imensa De tirar A habilitação E categoria D Categoria não D não Categoria E Ou categoria E Não sei como é que se chama Nos seus estados Aqui em Piauí A gente chama Categoria E Aí tem vários Tipos aí De pronúncia Categoria Categoria E Esse canhazão ali Show hein O cara tem que manjar Mesmo ali da ré Teve um dia Que eu tava aqui Em Água Branca Que a gente veio de bicicleta Na minha pequena bicicletinha Eu vim pra Água Branca Tem uns vídeos aí no meu canal Se você quiser dar uma conferida É só procurar aí pra baixo Que você vai tá encontrando Nossos Vídeos aí de bike Quando eu vim pra Água Branca De bike Eu deixei Eu aproveitei Eu tava vindo pra cá Não aproveitei Botei uns adesivos Em alguns locais Teve locais aí Que eu botei Logo uns adesivos Da hora É meus amigos Tem um locazinho aí Que eu botei uns adesivos Aí tem gente Que ainda vê Os adesivos Aí diz Ah posso Deixa um adesivo Vem aqui Tem um lugar aí Que tem uns adesivos Do canal A gente tem que fazer Uma divulgação Do nosso canal Vocês que assistem Nossos vídeos Vocês que assistem Nossos vídeos São nossos maiores Divulgadores também Vocês podem estar Compartilhando Nossos vídeos Aí no seu No seu WhatsApp Você pode estar compartilhando No seu WhatsApp O link Dos nossos vídeos Compartilhando Com seus amigos Chamando a galera Para estar conhecendo E assim Na humildade A gente vai gravando Nossos vídeos Aí diários De motovlog Carrovlog De passeio Aqui na nossa região Ó Não sei se vocês Estão escutando Mas o carro Está Suspensão traseira Suspensão traseira Do lado direito Está Olha Está conversando ela Está fazendo Uma zoadinha Básica Ela aí Não sei se dá Para escutar Acho que dá Eu estou escutando Aqui Talvez Não sei A gente tem que Ver isso aí Depois Para fazer Uma revisão No carro Para deixar ele Bacana mesmo Apesar que eu ando Pouco nele Eu detesto Esse tipo de zoada Pensa numa zoadinha Que eu detesto Eu detesto Esse tipo de zoadinha Esse chiadozinho Esse chiadozinho Aí no carro Eu detesto Marmos Até na minha moto Para vocês terem noção Até na minha moto Na minha moto Quando está batendo Alguma coisa Eu fico doidinho 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 Só basta bater Alguma coisa Na moto Ficar tremendo E tudo mais Que eu fico aperreado É ruim moça Valeu galera Tamo junto Até a próxima E aí Obrigado.